E a gente abre o ano de 2021 aqui no Vale Sul para falar de essencial. O que é essencial? E é o espaço de saúde, é a pauta do mundo, né? É isso aí. Nós inauguramos recentemente esse espaço, né? E atualmente nós ganhamos mais duas clínicas de presente, que é a Artere e a Odonto High. Para as pessoas que estão passeando no shopping, às vezes veio com o intuito só de comprar e acaba que para para consultar um dentista, fazer uma limpeza bucal, alguma coisinha, sempre tem aí. Mas a gente percebe que é tão inovador que eu não sei como é que as pessoas estão entendendo isso. Sim, no final do ano principalmente, que é um momento que o shopping tem muito movimento, a gente teve uma adesão muito grande. Para nós foi uma felicidade, que foi o mês que a gente inaugurou e que surpreendeu a receptividade do público. Mas o bacana também é não só você detectar uma necessidade, mas você a título de curiosidade e no preventivo. É isso aí. Então, eu preciso sempre fazer um check-up, por exemplo, no meu coração. Mas eu nunca paro para realmente fazer isso. Estou passeando no shopping, lembrei, dá para vir aqui no piso saúde, verificar a disponibilidade dos médicos para fazer aquele check-up de rotina que você tanto deixa para depois, você pode fazer enquanto você está passeando aí no shopping. Mas o mais legal de tudo isso é perceber que tem uma clínica cardiológica. Como é que é a receptividade do shopping com esse tipo de serviço, doutor? A receptividade do shopping é muito boa, porque a gente agrega um valor diferente aqui ao espaço do shopping e os pacientes têm muito a ganhar. Eles procuram o shopping e aproveitam e fazem a avaliação médica e vice-versa. Ou eles vêm fazer a avaliação médica e aproveitam para utilizar do shopping. Então, eu acho que é um casamento que todo mundo sai ganhando, principalmente os pacientes. Você tem um cliente passante e tem um cliente frequente, mas ninguém imagina que no shopping tem esse tipo de serviço. Pois é, agora tem o doutor Rai. Muitas vezes a gente precisa fazer a limpeza na correria do dia a dia, vai passando, ou tem o sonho de fazer um clareamento e a gente trabalha com pronto atendimento. Então, ele vem, faz a avaliação e já consegue sair com um sorriso novo. Sim, nós já tivemos alguns casos de pessoas que vieram para fazer uma compra ou passear mesmo e descobriu que tinha uma clínica de cardiologia e já aproveitou para marcar uma consulta ou até fazer um exame. O grande diferencial, eu acho que é a facilidade. Você está num shopping, você tem essa facilidade de procurar as várias clínicas disponíveis, sem contar o horário, pode ficar aberto até mais tarde. Mesmo com a pandemia, o espaço saúde fica aberto. Sim, nós nos enquadramos como clínicas essenciais, né? Então, para os atendimentos de emergência e de urgência, nós estamos à disposição. A percepção que eu tenho é que vocês não param. Então, por exemplo, estão fazendo melhorias ininterruptas, né? Vocês criaram aqui um espaço que dá mais iluminação para o piso de baixo. É isso aí, a gente está reformando esse espaço para que ele vire realmente, fique com uma carinha de uma sala de espera, né? Então, as clínicas, elas têm a personalidade delas, né? E a ideia é que o mall aqui em volta das clínicas, ele tem uma cara de sala de espera mesmo. A gente retirou uma das nossas escadas rolantes, né? Para criar um espaço maior aqui em cima, mais privativo. Esse espaço a gente adaptou para conseguir usar toda essa luz que a gente tem aqui, natural, no piso de baixo também, com serviço de valet para os clientes que vêm ao espaço saúde. Então, a gente tem um serviço de valet com condições especiais para esses pacientes, né? Que são clientes também. Então, toda a comodidade de um shopping atendendo as nossas necessidades do dia a dia.